Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, conectados na fé, aqui nós estamos. Que Deus te abençoe, é sempre uma alegria estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. Que ouçamos essa palavra que é luz para todos nós, hoje sábado, dia 3 de dezembro. Hoje nós celebramos São Francisco Xavier. Vamos ouvir um pouquinho sobre a história de São Francisco Xavier para que possamos conhecê-lo e também através da sua intercessão pedir a graça de Deus sobre nós. São Francisco Xavier foi missionário destemido, exímio pregador, nascido em 1506 na Espanha, companheiro de Santo Inácio de Loyola, foi missionário na Índia e no Japão. Em seu espírito de oração e de alegria, soube adaptar a mensagem do evangelho à realidade cultural do povo. Quando se preparava para evangelizar na China, morreu aos 46 anos em 1552, é padroeiro dos missionários. Vamos então pedir a intercessão de São Francisco Xavier para que possamos também ser missionários, anunciadores da palavra de Deus. Que bom, juntos estamos sempre ouvindo a palavra do nosso Deus. Do evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 35, também o capítulo 10, versículos 1, versículos 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus discípulos, os doze discípulos deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, acabamos então de ouvir a palavra desse sábado, que nos fala sobre o envio que Jesus faz aos discípulos, aos missionários. Por isso que celebramos São Francisco Xavier também. E aqui nesse evangelho tem algo muito importante. Para que nós possamos dar continuidade ao discipulado, nós precisamos também ter a graça do Espírito Santo e a graça de sermos enviados. E assim, anunciadores da palavra que sejamos, que somos, também devemos anunciar em todos os lugares. Você que não é missionário, você que está aí na sua família, na sua casa, que você possa também ser anunciador dessa mesma palavra. E assim, levando, né, a palavra de Deus para aqueles que precisam, nós possamos também dar provas da graça de Deus e do amor desse Deus por todos nós. Tá bem, irmãos? Que a palavra de Deus e hoje, então, possa iluminar você e que você tenha um excelente sábado. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau para o Padre. Fiquem com Deus.